E diz o que que eu faço pra você acreditar E esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Conjela tudo sem o seu calor A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares à procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho é pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar todo esse amor Botar você no colo pra lidar Te amar como se deve amar E diz o que que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Conjela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Vem a salvar meu coração E diz o que que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Conjela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Vem a salvar meu coração 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 Vem a salvar meu coração